Você sabe o que significa Evangelibras? É um programa feito por surdos e para surdos. No Brasil, existem mais de 10 milhões de pessoas surdas. Parte delas está dentro das igrejas adventistas ou quer participar de uma. No entanto, a maior parte do conteúdo é feito somente para ouvintes. Desde sermões na igreja local até o audiovisual, poucas vezes eles são incluídos. E se engana quem pensa que as legendas são suficientes. É preciso falar a língua dos surdos, a língua de sinais. Quer assistir? Acesse o nosso canal no YouTube e confira a programação completa.